Olá, pessoal. Iniciamos a disciplina de gestão da regulação. Inicialmente, é importante salientar para os senhores que estamos tratando de questões relacionadas ao Estado. Então, é imprescindível iniciarmos entendendo o que é o sistema econômico. Esse sistema econômico dentro do Estado brasileiro. Então, constitui-se esse conjunto de instituições que são criadas e executam as suas tarefas dentro do Estado brasileiro para resolver a sua questão econômica. Então, todas essas instituições que estão envolvidas com as questões econômicas constituem o sistema econômico brasileiro. Então, esse é o primeiro conceito importante que vocês precisam compreender para o entendimento da disciplina. O segundo instituto que vocês precisam compreender é a questão do modelo econômico. O modelo econômico pode ser ele centralizado ou pode ser ele descentralizado. No poder público centralizado, o poder público vai fazer o quê? Vai fazer todo o planejamento em relação à questão econômica do Estado. Vai ser um modelo que a gente chama de planejado, um modelo racional, certo? Muito utilizado naqueles modelos socialistas, onde o Estado define todas as questões que estão diretamente envolvidas com as questões econômicas. Já o modelo descentralizado é aquele modelo onde estão mais ligados com aquelas economias capitalistas, onde tratam já de um liberalismo, naquela velha relação de oferta e procura. Já temos previsto o que nós chamamos de livre iniciativa, nós já temos lá uma previsão de livre concorrência, onde não existe uma centralização em relação a definições de todas as questões econômicas. O governo faz um planejamento, mas é meramente indicativo, certo? E aí os agentes de mercado que atuam e as questões econômicas se desenvolvem. O que vocês escutam por aí, a mão livre do mercado. Então, nesses modelos mais descentralizados, certo? Como vocês já compreenderam, como vocês já podem verificar por ilação lógica, estão mais ligados àqueles modelos capitalistas de atuação estatal, certo? O poder público somente planeja, mas toda a questão está diretamente voltada aos agentes de mercado. Qual é o perigo dessas economias descentralizadas? A formação de cartel, a concorrência desleal, porque são os grandes grupos econômicos que definem as regras do jogo. Entendeu? Então, por isso, nesse momento, surge a necessidade do Estado fazer a regulação. Surgiram daí as regulamentações feitas pelo Estado para tentar proteger quem? Os consumidores e o meio ambiente, certo? Então, por isso, está a necessidade da regulação. Então, temos sistema econômico e temos o modelo econômico. Após esses dois institutos, temos o que daí? A ordem econômica, certo? A ordem econômica, o que é? Então, podemos, assim, chamar que são o conjunto de princípios e regras que são inseridos dentro da Constituição, aonde define qual é o modelo de ordem econômica. Então, temos aí, nos Estados Democráticos de Direito, as previsões são instituídas em lei. A nossa lei maior, como vocês já sabem, é a Constituição Federal. Então, essa ordem econômica vai estar determinada dentro da nossa Constituição, no caso, a Constituição Brasileira. Em síntese, nós podemos chamar assim, olha, o que é a ordem econômica? É a ordem jurídica da economia, tá? E agora vamos pensar, como está a nossa Constituição, né? Qual é o modelo que está na Constituição Brasileira? Qual é o modelo que nós podemos, assim, encontrar dentro da nossa Constituição? A nossa Constituição, de maneira geral, se preocupou em demonstrar aí, em evidenciar, em prever, nessa ordem jurídica econômica, um modelo descentralizado, certo? Então, está mais voltada a um modelo capitalista, certo? Mas, ao mesmo tempo, previu algumas intervenções, em especial nas questões de bem-estar do cidadão. Então, ao mesmo tempo que ela tem o viés descentralizado, em alguns momentos ela apresenta alguns itens de intervenção na economia com a finalidade de proteger o cidadão, tá? Então, também traz, né, nessa ordem econômica, a previsão para que, caso necessário, o Estado faça a intervenção necessária, tá? Então, na nossa Constituição, na Constituição de 88, chamada Constituição Cidadã, né, existem mecanismos para que o Estado faça a intervenção quando necessário. e assim o faz, né? Então, a finalidade qual é? Reprimir o abuso econômico, né? Reprimir os excessos das grandes corporações. Novamente, né, protegendo quem? O cidadão, protegendo, né, a natureza. Então, o nosso modelo aqui, né, é, é, dessa forma, né? Alguns autores chamam até de sistema misto, né? Por quê? Porque ele apresenta princípios liberais, mas, ao mesmo tempo, apresenta, é, princípios, né, determinações para que o Estado faça a sua regulamentação, tá? Então, é, com esses conceitos iniciais, nós passaremos aí, na sequência, para o capítulo 1, né, e depois para o capítulo 2, né? O capítulo 1, que vai tratar do sistema, é, vamos chamar assim, do Estado e a sociedade, né, e o capítulo 2, que vai tratar do marco regulatório brasileiro. Ok? Obrigado. O capítulo 2, que vai tratar do marco regulatório brasileiro.